É, eu, assim, aqui nós vamos caminhando, conhecer a sua vida, e o motivo que você, eu fico pensando assim, pra você se desligar da congregação, com esse histórico, de duas coisas, muito doido, tem o lado da doidice, mas eu vou explicar a loucura que é, muito doido por Jesus, irmão, isso aí, meu irmão, eu sei que a glória é pra ele, e tal, enfim, mas tem que amar muito esse Jesus, irmão. Sim, amado, de fato. Tem que amar muito esse Jesus, porque são vínculos tão profundos, irmão, e eu não convivi nessa intensidade, mas eu convivi, cara, eu sei como é que é, eu sei como é que você está ali dentro do culto, na reunião de jovens, cara, ouvindo o cooperador de jovens pregando, recitando, você cresce ali, e aí os irmãos crescem também, né, e tal, e você se torna um encarregado ali, no meu caso, eu fui cooperador de jovens, o Anderson, que está aqui, foi encarregado, então, e tudo isso, família, pra você chegar em um ponto, que nós vamos chegar nessa conversa, vai precisar chegar e falar. É, vou pôr no fim. Você pode até pensar como eu, várias vezes, é, eu não sei não, talvez, mas chegar aquele momento que você falar. Decisivo, é. É, deixar tudo isso pra trás, com muito amor, com muito mais, eu vou fazer um divisor de águas aqui. E é realmente um divisor de águas. Não é? É, eu creio que quando a gente chegar nessa abordagem, eu olho agora, diante da situação, e eu vejo um Rafael totalmente configurado, o oposto. O oposto assim, não que o que era, era ruim, mas é um outro Rafael. E hoje, se as pessoas realmente dizerem assim, nossa, como o Rafael mudou, eu tenho que concordar em partes com ela. Porque essa mudança, ela foi absurdamente grande. Absurdamente grande. É. Esse amor, né? Hebreus fala isso, né? Que tem que acontecer isso, o problema é se não acontecer. Esse amor que nasceu, né? É como se eu não conhecesse ele por um longo período da minha existência. E ele se manifesta. É algo muito forte, né? E aquela fagulha de qual ele se revela, ela preenche. É isso. E aí vira um bom de louco. E aí você fica louco com isso. Fica louco. Louco porque você não sabe lidar com isso. Você não sabe lidar. É. Embora você vai buscar a resposta de que você até viveu isso, mas você não viveu. Achou que viveu. Achou que vivia. Você achou. Você talvez experimentou alguns relances, algum reflexo, mas agora uma caminhada de segui-lo. É diferente. É diferente. É. É uma outra compreensão. É diferente. É diferente. É diferente.